A inflamação é a causa das principais doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente falar em doenças cardíacas e em câncer, são doenças ligadas ao processo inflamatório crônico, que é em grande parte decorrência da obesidade, do sedentarismo, da má alimentação, que está ligado a esses dois aspectos também, e do mau gerenciamento das emoções. Então esses são os aspectos fundamentais. Mas para ter uma inflamação num órgão, seja uma mama que desenvolveu um câncer, seja uma artéria que entupiu e causou um infarto ou um AVC, essa pessoa teve que ter antes disso uma formação de radicais livres aumentadas e moléculas inflamatórias produzidas dentro do seu organismo. E um sistema imunológico ativado. De onde é que veio isso? De genes ativados e de enzimas inflamatórias ativadas. Então as pessoas muitas vezes param aqui, tomam um medicamento que bloqueia um anti-inflamatório, um corticoide, entendeu? Quando não foi pior, tomaram só lá um remédio para baixar o colesterol, ou um remédio para pressão arterial, o que é mais embaixo ainda. Quando a gente vai para a causa do que realmente ativou esse processo todo, a gente tem, por exemplo, a má oxigenação, a falta de oxigênio. Toda a isquemia ativa a inflamação. Então aí vem a respiração ansiosa, superficial, a falta de atividade física, oxigenando mal os tecidos. A gente tem aí a microbioma intestinal adequada, ou inadequada, a flora intestinal, como se falava antigamente. Então o microbioma inadequado inflamando a pessoa. E isso começa lá no uso de antibióticos, lá no parto cesariano, baixo consumo de frutas, de verduras, tudo isso vai alterando o microbioma intestinal, o excesso de alimentos refinados. Aí tem ainda as toxinas ambientais, os agrotóxicos, os metais tóxicos, os poluentes, tudo isso inflama. Seja um derivado de um plástico que está numa garrafa, numa embalagem, num copo, ou seja, o que migra de uma panela para a comida, ou seja, o agrotóxico que está no alimento mesmo. Temos ainda que pensar na forma de preparo do alimento. Seja o bifinho na chapa, que está cheio de substância oxidada, ou a batata feita na air fryer, que agora não é frita, ela é frita no ar, cheia de substâncias glicadas. Tudo isso inflama o organismo demais. E a gente pode continuar nas alergias e sensibilidades alimentares, ou seja, seja uma alergia a um pó ou uma poeira, que a pessoa, ah, eu tomo um antialérgico e fico bem. Ou ela tem uma alergia de pele, aquilo pode ser ao sabão, pó e ao amaciante. Ah, eu tomo um antialérgico e fico bem. Ou ela come alimentos que ativam o seu sistema imunológico. E ela tem rinite, sinusite, asma ou inflamação no seu intestino, no seu estômago ou na sua pele, decorrência de algo que ela come. E que gera inflamação, porque toda alergia gera inflamação. E ela acha que tomando um antialérgico ela fica bem. Ela só controla o sintoma, só que ela não bloqueia o processo inflamatório. E aí ela adoece por conta disso. Então, todo esse somatório de informações é o que gera a inflamação. E lá no final vai vir um câncer ou vai vir um infarto. Que são as duas principais causas de morte hoje. E a questão do agrotóxico que você tocou, quais são os maiores impactos disso hoje em dia? O que isso muda num alimento, por exemplo? E como isso nos afeta quando a gente ingere esse alimento com agrotóxico? Perfeito. Quando o agrotóxico é aplicado no alimento, o alimento diminui a sua produção de substâncias que ele teria que produzir para se defender das pestes, dos insetos, daquela agressão que ele sofre do meio ambiente. Então, o agrotóxico para o alimento é como se fosse uma proteção. Para proteger de um inseto, de uma praga, de uma doença. Quando tu põe esse agrotóxico, então o alimento produz menos dessa substância que é protetora para o alimento. E nós, quando ingerimos esse alimento, ingerimos menos dessa mesma substância. Que é o que nos protege das doenças. Então, a mesma substância que o alimento produz para se proteger das pestes e pragas, insetos, é o que nos protege das doenças, que são os fitoquímicos, os flavonoides, os polifenóis. Além disso, quando a gente ingere o agrotóxico em si, ele é uma agressão para a nossa célula. E isso está associado a uma série de mudanças dentro das nossas células. Nas nossas mitocôndrias, no retículo endoplasmático. E isso está associado com doenças cardiovasculares, com câncer, com doenças respiratórias, com infertilidade. Então, as principais causas de doença hoje estão associadas também a uma maior ingestão de agrotóxicos. E isso são estudos em seres humanos que comprovam. Por isso, tantas agências mundiais estão envolvidas nessa questão de restrição do uso de agrotóxicos no planeta inteiro. Perfeito. E a gente pode tocar naquele assunto que você tinha trazido sobre a fase de gestação. Aham, fertilidade. E o futuro da humanidade. Da humanidade. Como é que funciona esse teu estudo? Esse processo. Bom, um aspecto que eu considero fundamental que as pessoas saibam é que elas precisam programar a gestação. Elas precisam de pelo menos seis meses a um ano antes da concepção, o casal trabalhando o seu estilo de vida, a sua nutrição, a sua alimentação, para otimizar o óvulo e o espermatozoide. Porque depois que esses dois se encontram e um ser humano começa a existir, muitas coisas já foram determinadas. Por quê? Pela epigenética. As marcações nos genes do pai e nos genes da mãe. Então, aquele óvulo e aquele espermatozoide vão trazer marcações. Como um livro com marca páginas, que vai dizer, tal capítulo tem que ser lido, tal capítulo não tem que ser lido. Todos esses fatores de agressão que a gente falou, sejam agrotóxicos, poluentes, nutrientes em falta, em excesso, excesso de peso, sedentarismo e pensamentos e emoções, vão gerar marcas em uns genes ou outros. Quando esses fatores são bons, eles marcam em genes que nós chamamos genes de saúde e longevidade. Quando esses fatores são ruins e inadequados, eles marcam genes que nós chamamos genes de doença. Na verdade, para o gene, ele é só a possibilidade que foi dada a ele. Quando a gente, o que eu quero dizer, quando a gente expõe a nossa célula a um estresse, a célula vai se defender desse estresse, da forma que ela sabe. A curto prazo, isso é bom para a célula. A longo prazo, vem uma doença. Então, quando tu está num ambiente estressante para a tua célula, e aí vem o agrotóxico, o nutriente, o poluente, o pensamento, tudo isso é agressão, tu vai determinar quais genes vão ser ligados e desligados, e tu vai passar isso para o teu bebê. E tu vai determinar, em boa parte, ou em alguma parte, como ele vai responder para o resto da sua vida. Então, o pai e a mãe têm que programar isso, e depois, durante a gestação, a mãe tem que continuar sendo acompanhada. Então, durante a gestação, aí é a mãe, o pai já está liberado. Mas a mãe tem que continuar fazendo esse trabalho, para dar conta de todas as modificações que acontecem durante a gestação. Em verdade, se ela fizer uma ótima programação da gestação, durante, não tem que se fazer quase nada. Não tem problemas durante a gestação. Porque a mãe que tem problemas é aquela que está toda doente, disfuncional. Quando ela fez a coisa certa antes, passa a gestação e não acontece nada. Não tem nenhum enjoo, não tem sintomas ruins, não tem queda de cabelo, não tem problemas de vesícula, não tem problemas de estômago, não tem azia, o intestino não fica preso. Porque, muitas vezes, aquilo os casais encaram. O meu problema é que nós não engravidamos. Eles querem engravidar a qualquer custo. Eles não contam que o que eles querem é um bebê saudável, um filho saudável, um ser humano saudável, para o resto da vida deles. Eles não querem ter um filho. Eles querem ter um filho com ótima saúde. Se tu perguntar, tu quer ter um filho apenas? Não, eu quero ter um filho saudável. Não quero ter um filho com autismo, com síndrome de Down, ou deprimido, ou que esteja programado para obesidade. E é isso que a nutrição faz. Ela faz tu ter a nutrição e o hábito de vida adequado, faz tu não apenas ter filhos em quem tem fertilidade, em quem não tem problemas de fertilidade, vai programar para a saúde ótima desse bebê para sempre. Ou seja, quando a gente começa certo, a gente está mudando o destino daquela pessoa. A gente está mudando o destino de uma geração inteira. Só que hoje a gente tem o contrário. A gente tem as pessoas engravidando, os casais engravidando, na pior situação possível. Que é comendo essa quantidade de agrotóxicos absurda, comendo essa alimentação desequilibrada, desorganizada, com falta de verduras e frutas, com excesso de agrotóxicos, com muito carboidrato refinado, etc, etc, etc. Eu ia comentar exatamente isso, na verdade, levando em consideração que essa seria a forma de construir o futuro da humanidade. E os nossos hábitos alimentares, enfim, em geral, hoje em dia, do brasileiro, não está lá tão grandes coisas. Juntando esses dois entendimentos, o nosso futuro está meio que ameaçado. Se a gente tem bastante trabalho a ser feito pela frente. Muito trabalho. Ninguém que trabalhe com isso vai ficar sem trabalho. Ninguém. Porque, infelizmente, a dieta atual está programando metabolicamente para a epidemia de obesidade e diabetes. A dieta atual da população programa as próximas gerações para uma epidemia de obesidade, síndrome metabólica e diabetes. E com isso, infarto, câncer e AVC. Tudo junto no pacote. Porque tudo é uma coisa só. Seja esteatose hepática, pedras na vesícula, hipertensão, acidente vascular cerebral, derrame cerebral, câncer. Tudo vem na esteira da resistência à insulina, da obesidade, da síndrome metabólica e, às vezes, um diabético acontece, que é mais raro. A pessoa pode ir para essas várias vertentes do problema inicial, que é o mesmo. E a deficiência de vitamina B12, de ômega 3, o excesso de ácido fólico, o excesso de açúcar e carboidratos refinados, a falta de proteínas, a falta de saladas de polifenóis programam as células para esse... E o excesso de estresse mental programam as células para esse... Para esse fato, que é essa epidemia que está acontecendo já hoje. Por isso que hoje o Brasil já é um dos países primeiros do mundo na obesidade infantil, no diabetes infantil e tudo mais. E eu tenho três perguntas para fechar, acho que estão bem pontuais. A primeira seria, pensando em tudo isso de desafio que a gente tem pela frente, o mercado que a gente tem hoje, profissionais da área da saúde. A gente conversou um monte sobre a nutrição funcional, né? E todo esse pensamento diferente do convencional. Tem que ter uma mudança por interesse dos profissionais para ir mais por essa linha de entender o indivíduo, entender os detalhes para fazer essa mudança? Ou se continuar dessa forma convencional não vai adiantar muito? Qual que é a virada de chave do mercado que eles precisam entender e aplicar, né? para que a gente consiga trazer essa harmonia profissional educando a pessoa que vai estar mais informada e vai querer mudar o hábito dela? Pensando em futuro agora, o que precisa ser feito? Qual que é a solução, na sua opinião? É uma pergunta meio difícil. É complicado, né? Cara, eu acho que o profissional tem que se dar conta que ele pode ganhar a sua vida, ganhar o seu dinheiro ensinando as pessoas a serem saudáveis. Ela não precisa ficar preso no modelo que é ter as pessoas doentes. E muitos ainda da área da saúde estão presos no modelo de doença. Às vezes por vaidade, às vezes por comodidade. Muitos profissionais trabalham uma quantidade de horas absurda com uma remuneração não adequada e não conseguem ter energia e saúde para investir em ampliar os seus conhecimentos, seus horizontes. Porque aquilo que eles veem e que eles recebem de informação é que é o medicamento que funciona, é o medicamento. E eles vão nos congressos patrocinados pela indústria farmacêutica que tem aquela informação repetida de que é aquilo que funciona. Eles não ouvem nada fora daquilo ali. Então eles acreditam que é só aquele universo que existe. Então, para mim é uma abertura de consciência que tem que acontecer. É uma abertura na consciência de que existe mais do que isso. É uma reflexão. É pensar que antes não existia isso. Então o ser humano não é dependente disso. E entender que a gente precisa, que a gente é constituído de coisas que a natureza nos oferece. E é quando essas substâncias que a natureza nos oferece estão em falta ou em excesso que as doenças se desenvolvem. As doenças não se desenvolvem pela falta de um medicamento. E muitas vezes os profissionais não se dão conta disso. Mas eles tratam uma doença como uma doença carencial. Uma carência de um medicamento. Então é uma mudança conceitual, um dos fundamentos do raciocínio do profissional. Então eu fico feliz que eu já vejo isso acontecendo. Eu vejo cada vez mais gente procurando essa informação, questionando essa ideia estabelecida. E quanto mais gente procurar essa mudança de ideia, melhor, mais rápido isso vai acontecer. E as pessoas, e a população vai aceitar isso. Vai aceitar porque é uma mudança que tem lógica, que faz sentido. Acho que é isso. A segunda pergunta, ela fecha bem, conecta bem com a tua resposta, inclusive, é a tua opinião sobre alimentação como cura. Tu acredita que isso seja possível? Ainda vai ter que ter a parte da remediação? A alimentação, ela é uma forma de... é uma medicina? É uma forma de curar alguém? Aí a gente pode citar Hipócrates. Hipócrates que disse, faça do teu alimento o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. E ele também disse que em primeiro lugar devemos nos curar pela comida, em segundo lugar pela planta e em terceiro lugar pelo ferro. Ou seja, primeiro o alimento, depois a fitoterapia e depois a cirurgia, que era o que existia na época. Hoje tem uma inversão. A gente vai para os princípios isolados, que são os medicamentos ou a cirurgia e quando não funciona, volta para o alimento ou para o fitoterápico. Então é uma prostituição da saúde, dos seus princípios originais. O alimento é a causa das doenças e, portanto, ele é a cura. Simples assim. Só consegue curar quando tu atua na causa. Se o alimento é a causa, o alimento é a cura. Esse é o conceito fundamental. No dia que as pessoas tiverem certeza disso, elas vão mudar os seus hábitos assim. Simples. Perfeito. E a última pergunta era só se existe alguma alimentação ideal. Alimentação ideal. A alimentação ideal é única para cada indivíduo. Ela tem que ser encontrada, baseada na situação atual daquela pessoa e nas alterações que ela apresenta. A gente não pode acreditar que existe uma alimentação que seja ideal para toda a população do planeta. Cada pessoa tem que procurar a sua alimentação ideal. E essa alimentação ideal inclui, obviamente, algumas coisas que são comuns. O padrão alimentar que afeta, que gera uma saúde ideal, na maior parte das pessoas, é o mesmo. É uma alimentação com muitos alimentos crus. Muitos alimentos crus. Com muitas frutas, verduras, sementes e água. As pessoas não se dão conta que elas só têm frutas, verduras, sementes e água de alimentos crus e não processados. E isso é extremamente importante que inunde as células da pessoa. Porque aí estão a grande chave da saúde. Não comer alimentos ultraprocessados. Isso é mal para qualquer pessoa. Quanto mais corantes, conservantes, acidulantes, espessantes, quanto mais ingredientes tiver no rótulo, via de regra, pior. Quanto mais embalagens, pior. Quanto menos embalagens, melhor. Quanto mais tratamentos esse alimento passou, pior. Ah, ele foi plantado com fertilizante, botaram um agrotóxico, foi colhido, foi descascado, moído. Depois foi cozido, frito, embalado e aditivado com milhares de coisas ruins e chegou. Pô, o negócio sofreu 10, 15 processos. As pessoas não se dão conta disso. Porque é diferente dela pegar o alimento e comer. Então, quanto menos processos, melhor. Aí vem a questão. Tudo que é orgânico e ecológico, melhor. Então, muitos alimentos crus, nada de alimentos ultraprocessados, todos os óleos não refinados, grande quantidade de sementes, alimentos germinados, super importante para alta biodisponibilidade, alimentos sempre integrais, alimentos refinados estão fora, não existe isso. Isso está descartado, não faz parte da alimentação de ninguém. Alimentos cozidos em baixa temperatura. Quanto maior a temperatura, mais destrói os alimentos. Então, seja para uma carne, seja para uma leguminosa. Quanto mais temperatura, pior. Quanto mais tempo, pior. Claro que tem algumas coisas que têm que ser inativadas, mas destrói muita coisa com o calor. Algumas melhoram, a maioria piora. Hoje, os cereais que contêm glúten são um grande problema da alimentação. E os lácteos de vaca são um grande problema na alimentação. Então, quando tu pega pessoas doentes, os alimentos com glúten são um grande problema e os lácteos de vaca são um grande problema. Então, comprar pessoas doentes e que queiram ter mais saúde, via de regra, a eliminação desses alimentos melhora a saúde delas. Então, tu pegou o padrão em que tu elimina lácteos, elimina glúten, elimina os alimentos ultraprocessados, aumenta frutas, aumenta verduras, aumenta saladas, aumenta sementes, aumenta os alimentos integrais, adequa as gorduras para não refinadas, retira os alimentos fritos e oxidados. E aí, tu tem uma alimentação saudável para a maioria das pessoas, com grande chance de sucesso de saúde para a ampla maioria da população. Eu queria dizer para as pessoas que a decisão delas terem saúde é única e exclusivamente delas. Elas têm a oportunidade em cada dia de tomar decisões e essa decisão é o que vai determinar o destino delas. Então, eu sempre digo, respeitem os seus genes e pratiquem nutrição funcional, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. E aí, eu sempre digo, respeitem os seus genes. E aí, eu sempre digo, respeitem os genes. E aí, eu sempre digo, respeitem os genes. Obrigado.